Bem amigos, quinta questão da nossa revisão é uma questão também de estequiometria, né? E um cuidadozinho que a gente tem que tomar aqui é que a reação não está o que? Balanceada. Nas outras que nós fizemos, a do ferro, né? Ela estava... a gente teve que montar, né? E teve que dar uma balanceadinha lá na questão do ferro, né? E também naquela do ácido clorídrico, né? Com leite de magnésio, a gente teve que dar uma balanceadinha também. Então, olha aqui. Para balancear essa reação, a coisa é simples. Você não tem aqui dois hidrogênios aqui, mais dois aqui? Então, você põe o dois aqui, ó. Duas vezes duas dá quatro, certo? Aí vai ficar dois oxigênio, que tem dois oxigênio, um cálcio, um cálcio, dois carbonos, dois carbonos. Então, pronto. A reação está o quê? Balanceada. Aí, olha o que ele pergunta aqui. O volume de gás acetileno obtido... Obtido é produto. Está aqui o gás acetileno, ó. Nas CNTP... Opa! Quando ele falar CNTP, a gente usa 22,4 litro, né? Na primeira linha. Está certo? Se bem que ele deveria ter dado na questão. Mas, como a gente é aluno do Thomas Resolve, a gente sempre vai lembrar que é 22,4 litro na CNTP, caso ele não dê na questão, tá? Então, repara só. O C2H2... Eu já sei que eu vou usar 22,4 litros para ele. A partir da reação de 400 gramas de carbeto de cálcio, que aqui em cima ele fala quem é, que é o CAC2. Só que como ele está dando 400 gramas, eu vou tirar a massa molada do CAC2. É só usar os dados aqui, que vai dar 64 gramas. Só que ele deu 400 gramas com 80% de pureza. Então, 400 gramas vezes 0,8, que é 80%, que vai dar quanto? 320 gramas. Está ok até aí? Então, 320 gramas está para X de volume de gás acetileno obtido. Viu só como é fácil? Thomas resolve, né? 320, 22,4 por 64. Corta esse zero, anda com a vírgula. Corta 32 por 64. Fica 224 por 2, que dá quanto? 112 litros. Qual é a alternativa? Letra A de aprovados. Valeu!